E voltamos ao cerimorial que nós fomos com eles Você que se liga na Globo Chegando um grande clássico do nosso futebol Pra quem você tá torcendo? E você a partir de agora se liga na Globo Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo a partir de agora pra você Ergueu a cabeça, procurou a opção Que estilo hein Categoria é bom demais Toque de cabeça Tá bom demais 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 Dá um...